Perguntaram-me, ainda com uma explanação, aquelas perguntas que vêm depois de uma basulação, que na verdade até não é basulação, porque são fatos reais. Disseram assim, olhando para o ministério do apóstolo, as obras, ou então a igreja do apóstolo, nunca se viu na terra, isso é uma palavra dos jornalistas, do sistema, nunca se viu na terra, eu não sei se são público ou privado, se são jornalistas de uma igreja, não sei, só sei que são escribas, se são da igreja católica, se são da universidade, estou desconfiado até para ação da universidade, nunca se viu na terra, operações semelhantes a ele ao vivo, e todo mundo a vê, e todos os dias, é incrível, nós temos acompanhado isso, ele falou, esses profetas falam do poder, mas não acontece nada, congregam multidões, nada, enchem estádios, catedrais, realizam cruzadas, como é que é? Com encontros, concertos, não sei qual é o nome que se chama, gospel, fazem muita publicidade, nós vamos para lá, mas não vimos nada, não passa só de palavras, mas aqui nós estamos a ver. Agora, pergunta ao apóstolo, por que com esse poder todo, com essa unção, com essas manifestações todas, e o homem continua com pouco povo, se aqueles que não têm, enchem estádios com as mentiras, e aí onde estão a acontecer as coisas, o homem ainda não tem proeminência, nem em Angola, por que isso? Segundo o rapaz me falou, ele falou, não, acham que o que fica é pequeno, eles falaram assim, acham que o que fica é pequeno, não, eles disseram assim, pela dimensão que ele está a operar, não se pode falar do que fica, tem que se falar de estádios, em parte, eles falaram que é certo, digo em parte, porque por não conhecerem o mundo espiritual, as coisas espirituais de Deus, por isso falaram isso, humanamente falando, sim, por isso eu falei em parte, em parte, porque toca ao homem natural, nós estamos a mostrar aquilo que nenhum homem na terra mostrou ao vivo, sem tabus, sem manipular, sem forçar, sem fazer lavagem, para as pessoas falarem à toa, porque fala aí pela fé, fala que está ficando curado, depois vai ficar curado, não, nós até insistimos, passou, tens a certeza? Faz movimento, se estivéssemos lá, médicos, estariam lá para confirmarem, com testes e o resto, mas não temos tempo para isso, ok? Eu disse em parte, agora deixa, eu vou responder segundo a palavra de Deus, ou escribas, sabe, quando Moisés foi enviado no Egito, foi enviado com poder, 40 anos Moisés ficou na terra de Medião, e depois de 40 anos, e depois de 40 anos, lhe apareceu o Senhor na sarça ardente, a sarça em chama, e a voz do Senhor no meio da sarça, que lhe vocacionou, ele enviou para o Egito, para ir libertar os seus irmãos, e Deus não lhe enviou vazio, lhe encheu do poder, para ir operar sinais e maravilhas, o primeiro sinal, Deus falou a Moisés, o que é que tens na tua mão? Tem uma varra, e pastor, joga no chão, e a varra virou serpente, pega agora nessa serpente, e ele pegou na serpente, e voltou a virar varra, e eu disse, tens o poder, para ir mostrar, não somente, aos olhos do povo, aos hebreus, para que acreditem em ti, que eu te enviei, e também aos olhos de faraó, farás isso, isso é poder, varra transformar-se em serpente, tocar na cauda da serpente, e voltar outra vez como varra, depois Deus falou, se não acreditarem no primeiro sinal, põe a mão no peito, e a mão ficou leprosa, tira a mão, a lepa desapareceu, e diz, tens, esses dois sinais, e só para sinal, quem tem poder, mostrarei sinais, nos céus e na terra, diz Joel, fogo, sangue e fumaça, quando, quando o senhor, derramasse o seu espírito, sobre toda a carne, é uma promessa, que ele deu, a sua igreja, e o Moisés foi, não o mesmo Moisés, que saiu do Egito, que era um mundano, um exíptico, um carnal, adorador de deuses, agora o Moisés, cheio do poder, que viu Deus, ouviu e viu Deus, ouviu e viu Deus, o fogo, é o Espírito Santo, e o poder, vem do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ou então, o dedo de Deus, se eu, expulso os demônios, pelo dedo de Deus, e chegado até vós, o reino dos céus, é esse poder, que Jesus prometeu, a sua igreja, aos seus discípulos, não saiam de Jerusalém, até que do alto, sejais revestido do poder, e eles, foram revestidos, do poder, e assim, agora poderiam testemunhar, Jesus, começando, em Jerusalém, até nos confins, sim, essa virtude, para operar sinais, para testemunhar, um Cristo, vivo, que ressuscitou, tem que houver sinais, tem que houver poder, porque um Cristo morto, não há milagres, não há sinais, não há manifestações, e Moisés voltou, com manifestações, já era um outro, não um medroso, Moisés que fugiu, agora um Moisés corajoso, que veio enfrentar, faraó, vocês sabem, 40 anos atrás, Moisés havia fugido, porque tinha participado, de um homicídio, agora um Moisés, revestido do poder, e destemido, corajoso, aquele Moisés, que disse que era gago, agora, não precisou, nem sequer, de talarrão, para falar, porque assim está escrito, quando o espelho, do Senhor toca, até os gacos, falam fluentemente, os mundos falam, os loucos, se tornam, libertos, liberais, ok, agora, você veja, vem com poder, mostrou poder, ao povo, o povo, o povo, o povo, creu, em Moisés, e no poder, de Deus, em Moisés, por causa do poder, reconheceram, que verdadeiramente, você foi enviado, por Deus, então, estamos à espera, e Moisés, começou a obra, e foi, até faraó, e mostrou, o primeiro sinal, a varra, transformando-se, em cobra, ou serpente, e depois, tocou, na cauda, da serpente, e a serpente, virou outra vez, varra, e faraó, ficou perturbado, atemorizado, aterrorizado, tremeu nas bases, por aquele sinal, que ele viu, mas, vieram, os sacerdotes, de uma faraó, que eram, os falsos profetas, hoje, hoje, são, os falsos profetas, são os sacerdotes, os ministros, dos governos corruptos, dos reis, por isso, existem alianças, porque entenderam, aquilo que vocês chamam, de cooperação, no Egito, existiram esses homens, os magos, do Egito, vieram, fizeram, eram feiticeiros, fizeram, também o mesmo, lançaram as suas, acalmaram, faraó, e disseram, calma faraó, porque, te perturbas, dentro de ti, nós temos poder, vamos mostrar, a esses homens, que nós também podemos, e puderam mesmo, fizeram isso, e as varas, de faraó, as varas, dos magos, de faraó, também se transformaram, em serpente, pegaram as varas, nas caudas, também virou varra, outra vez, ou então é serpente, e faraó, que estava temorizado, se confortou, se animou, e se alegrou, e mandou sair, Moses, Moses, vai para casa, esquece isso, tu tens poder, também os meus homens, têm poder, empate, Moses, partiu, para o segundo sinal, e Deus falou, vai, leva o faraó, vai lá, encontra lá na praia, está lá na piscina, está a tomar banho, entra lá, diz para mandar sair o povo, depois faz esse sinal, e ele foi, e tocou, nas águas da praia, e as águas, não sei lá, piscina, onde que ele estava, se é piscina artificial, ou natural, e as águas, se transformaram, em sangue, e o faraó, viu aquilo, como um mistério, terrível, não somente, as águas de faraó, e todos os rios, e todas as águas, e todas as águas, que estavam dentro, dos recipientes, tudo virou, sangue, e também, os magos de faraó, fizeram, e como, onde que eles encontraram, a água, para transformar, em sangue, os investigadores, depois vem, mas a Bíblia, se complica, se tudo virou sangue, e eles encontraram a água onde, as águas, no subterrâneo, não haviam se transformado, em sangue, cavaram, tiraram águas, eles também, mostraram, esse sinal, a Moisés, e a faraó, e faraó, se confortou, ouvis, e dizendo, Moisés, vai, tá, nós também temos, os meus homens, também tem poder, não adianta, deixe o povo trabalhar, e aí você conhece a história, e como ele apertou o povo, e como ele ficou chateado, o faraó, porque, ele viu que ele também, seus homens tinham esse poder, mas, partiu, Moisés, para o outro sinal, Moisés, tocou, na terra, e a terra, transformou-se, em, piolhos, diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia, e os magos, não conseguiram, fazer isso, os feiticeiros, os falsos profetas, não conseguiram, mas, quando, os magos, desistiram, de fazer, o que Moisés fez, será que, o faraó, tirou o povo, me responde ainda, não, na primeira praga, que é o sangue, eles fizeram, no primeiro sinal, que não fazia parte, das pragas, também, eles fizeram, ouveis, o povo da terra, mas, quando, Moisés, faz, um outro sinal, e eles, não conseguem, fazer, disseram, os magos, disseram, este, é o dedo, de Deus, no versículo, número, 19, no capítulo, 8, então, disseram, os magos, a faraó, isto, é o dedo, de Deus, porém, o coração, de faraó, se endureceu, e não os ouvia, como o senhor, tinha dito, jornalistas, estão a ouvir, mesmo, operando, um sinal, que os falsos profetas, ficaram de boca aberta, mas, faraó, não soltou o povo, e a história, se repete, ouveis, seus escribas, vocês disseram, se esse tanto poder, porém, o povo não está aí, e eu vou vos dizer, quando é que eu, fiz algo, que os falsos profetas, não fizeram, coronavírus, coronavírus, foi um teste incrível, entre vocês na terra, foi o momento, que todos os ministros, que dizem ministro de Cristo, se esconderam, fugiram, coronavírus, foram para serem vacinados, morreram, meteram máscara, para não apanharem, coronavírus, não pense que meteram máscaras, como formalidade, porque não, temos fé, para não os escandalizar, vamos pôr máscara, como eu meti, não, eles meteram, para não apanharem, coronavírus, não tiveram contato, quantos pastores, foram chamados, pelos seus membros, a dizer, pastor, estou doente, estou desconfia, que coronam, e ele disse, não, não se aproxima de mim, fica mesmo aí irmão, chama as autoridades sanitárias, não faça isso, se alguém fosse, ainda bem que as igrejas, estavam fechadas, nos países, onde as igrejas, estavam abertas, se ele declarasse, que estava com sintoma de corona, eu, pastor e o povo fugiam, irmão, mantém mesmo, mantém, vamos ligar para a polícia, outros morreram, tive Jôsua, o operador de milagres, o maior operador de milagres, dessa geração, da parte satanás, morreu com coronavírus, mas nós, brincamos com coronavírus, as autoridades sanitárias, como a MS, influenciaram as redes sociais, várias vezes, atacaram as redes sociais, mandaram mensagem, chamaram-me como violador, das medidas de comodidade, que eu não estava a respeitar, removeram vídeos, por causa de eu falar de coronavírus, ou então orar pelo coronavírus, eles diziam que eu estava a violar as medidas, mas os testemunhos, o rastro dos testemunhos, está em todo o mundo, ministros, eu mandei palavra, foram curados, bispos, foram curados, sim, com uma só palavra, ouvis, judeus, foram curados, famílias, sim, daqui, das autoridades desse país, parentes, irmãs, foram curados, em todas as nações, muçulmanos, experimentaram a cura, deixa eu vos contar, experiência, ou então, testemunho do muçulmano, a mulher estava no Líbano, e o marido estava aqui, estava já no estado crítico, e ele, mandou mensagem, dizer, minha mulher, possivelmente, já vou andar, cuida bem as crianças, me deu em cheio, internado, me deu em cheio, já estou nas máquinas, não estou a conseguir respirar, sem as máquinas, sinto que, chegou a hora, cuida as crianças, e a mulher, já estava, a nos acompanhar, nos grupos do WhatsApp, no tempo, do estado de emergência, e ele, mandou uma mensagem, para mim, naquele tempo, que as pessoas, mandavam mensagem, na hora, para receber a resposta, por causa da demanda, hoje, já não é possível, e eu, respondi a senhora, até para o estiloguel, para o posto, manda um áudio, por favor, meu marido, está morrendo, lá em Angola, no hospital, do coronavírus, internado, já não está conseguindo respirar, já está, lhe meteram as máquinas, já me despediu, disse para cuidar as crianças, por favor, eu não quero cuidar as crianças, sozinho, manda uma palavra, após, e eu mandei um áudio, e no áudio, ainda lhe evangelizei, para que fique sabido, que Jesus Cristo é o Senhor, não quis lhe escandalizar, eu estava para falar, não é mau, mas, inteligentemente, lhe evangelizei, para que fique sabido, que Jesus Cristo é o Senhor, é o único que cura, então, ora, homem, receba a cura agora, ô muçulmano, seja curado, então, a mulher lhe ligou, olha, abre o WhatsApp agora, abre agora, ouve a senhora, depois diz amém, vai ficar curado, abriu, depois respondeu amém, na hora, ouveu, judeus, judeus, não acreditam nos cristãos, em nenhum pastor no mundo, judeus acreditam, a não, quando estão a fazer política, no tocante a religião, é que os judeus não acreditam em ninguém, muçulmanos, vão acreditar em um padre, na oração de um pastor, muçulmano, eu disse, coronavírus, foi esse toque, que eles reconheceram, que esse é o dedo de Deus, mas o povo, continua preso, ouviu, mesmo reconhecendo, que aquele era o dedo de Deus, eles não conseguiram, reconheceram, que o Deus, de Monsês, era maior, que o Deus deles, mesmo assim, a Bíblia diz, que o coração de faraó, foi endurecido, e quem é o faraó hoje? É o diabo, não são os vossos presidentes, não, são todos escravos, nesse caso, o principado de Angola, esse é o príncipe das trevas, nesse país, é que mantém as almas, é que prende o povo, e os feiticeiros, e as potestades, são seus colaboradores, os falsos profetas, são colaboradores, ok, veja que os falsos profetas, se renderam, mas faraó, ainda não se rendeu, os falsos profetas, reconheceram, que era o dedo de Deus, mas faraó, foi endurecido, e mais tarde, você vai encontrar, que o próprio Deus, é quem endureceu o faraó, Monsês, quando lamentava, na oração, Senhor, me enviasse, faraó, não deixa o povo, não somente não deixa, mas também, maltrata o povo, o que Deus falou a Monsês, diz, a faraó, eu, eu que te levantei, em outras palavras, fui eu, que endureci o teu coração, está a pensar, que é você mesmo, sou eu, e eu creio, que Monsês perguntou, por que ele endureceu, esse coração, eu lhe endureci o coração, porque eu quero lhe destruir, com mão pesada, ele vai soltar o povo, com mão pesada, olha a mão pesada, vocês que me fizeram a pergunta, estão a ver o que está acontecendo no mundo, é essa mão pesada, com mão pesada, você vai soltar o povo, o que é mão pesada, com juízes, com julgamento, se ontem foi o Egito, o Egito hoje é o mundo, você não está a ver, nem em Jareiro, o que aconteceu lá, você não está a ver, o que está acontecendo na Ucrânia, as tempestades, as catástrofes naturais, o aquecimento global, terremotos na África, era impensável, acontecer um terremoto, daquela magnitude na África, você não está a ver, a terra tremera em Angola, e vocês vão ter, um terremoto muito grande, aquele terremoto, vai fechar tudo, vai selar tudo, o terremoto de Angola, vai selar as catástrofes, ok? Fui eu que te endureci, porque eu quero, te mostrar o meu poder, e eu te mostrar o meu poder, o meu nome, será famoso, conhecido, em todas as nações, e depois, você vai soltar o povo, e vais, ai como vais, como diz o Brasil, e como vais, e vais, com mão pesada, o próprio Deus, endureceu o faraó, para que Deus lhe punisse, e quais foram as punições, todo tipo de praga, caiu sobre o Egito, quando Deus, deixou de endurecer, o coração de faraó, a nação estava arruinada, faraó já tinha perdido, o seu filho promogênito, então herdeiro, que devia ser o seu substituto, o Egito estava em óbito, a economia estava falida, a agricultura toda foi destruída, os animais todos foram queimados, as lavouras todas foram queimadas, a fome apertou, perturbação, pragas, pendilências, ou então pestilências, que são as pandemias, tudo isso, apertou o Egito, uma a uma, vocês estão a ver isso, daqui a pouco, a guerra já não foi no Oriente, não saiu do Ocidente, estão a esperar o quê? Estão a esperar o quê? O grande conflito, daqui a pouco, o cavalo preto, se levantará, o terceiro selo será aberto, com a crise da dimensão internacional, com as economias todas falidas, toda isso é a mão pesada de Deus, ele vai tirar o seu povo, de dois mil e vinte e nove em diante, você verá, hoje o realista que fez essa pergunta, só que vocês, muitos de vocês já não estarão vivos, a não que vocês se arrependam, muitos de vocês que estão a ser endurecidos, já não estão a participar do endurecimento, estarão mortos, muita coisa vai mudar, o sistema vai se mudar, governos vão mudar, sistemas, falsos profetas, já estarão mortos, tudo isso, e o povo vai sair, o povo vai sair, depois da décima praga, o povo saiu, o farol estava de joelho, cadê está onde, então, o teu orgulho, farol, farol, onde está o orgulhoso, ainda foi endurecido, para perseguir, porque Deus queria matar, o resto que ficou, do seu exército, foi endurecido, e ele disse, temos que matar eles, e todos caíram, terminaram, se afogaram, nas águas do mar vermelho, nunca mais se ouviu, nunca mais se ouviu, e nunca mais aparecesse, e nunca mais apareceu aqui, ouviste-se, não brinque com Deus, Deus, ele tem suas maneiras de trabalhar, Deus te endurece, para te matar, ouviu, e no momento que você foi endurecido, e você pensa que você é forte, a força do homem, é mais fraca, do que a fraqueza de Deus, a loucura de Deus, é mais sábia, do que a sabedoria dos homens, depois vocês vão ver, esse povo, que vocês estão a dizer, olha o homem com muito poder, mas nós estamos com o povo, vocês estarão mortos, e o povo vai procurar, o bom pastor, para eles levar, para as águas tranquilas, e para os pastos verdejantes, porquanto vocês, têm levado o povo, nos pastos secos, e nas águas lamacentes, e as ovelhas estão se atolando, lá na lama, perdidos, sendo apacentados, por mercenários, por lobos devoradores, que devoram tudo, que é do povo, até ossos, e um povo escravo, está dizendo, já nos comeram as carnes, nos comem também os ossos, não, eles não vão conseguir comer, os vossos ossos, se vão ressuscitar, assim como no dia, do vale dos ossos secos, há uma voz, que está a clamar na terra, não é um eco não, sim, o Espírito vai assoprar, a voz já começou a clamar, e o Espírito vai assoprar, ouviu? Um já está no presente, e outro no futuro, o Espírito vai assoprar, porque os mortos só ressuscitaram, quando, aleluia, a segunda voz, clamou, a segunda profecia, fala, filho do homem, diga os quatro cantos, que assopra o Espírito, sobre o vale, e o vale, recebeu, a presença de Deus, o Espírito do Senhor, e o vale, ou então os ossos secos no vale, ressuscitaram, há um conflito, há uma guerra, e há uma mão pesada de Deus, ouviu? Há uma guerra, e há uma mão pesada de Deus, há uma violência na terra, e há juízo de Deus na terra, oh terra, ouviu? O homem que está a fazer isso tudo, se fosse, se vocês, há uns, disseram assim, suas profecias, são coisas previsíveis, quando eu vos falei das catástrofes, não havia catástrofes no mundo, e eu até vos expliquei, o que que ia acontecer na terra, e eu vos disse, quando, vão lá, vão lá nos vídeos antigos, eu não estava no monte, não é o do sistema, é o vosso discípulo que me gravou, vosso discípulo é o que me gravou, ele escondeu tudo, como se enganou, ele pensou que escondeu tudo, não escondeu nada, os filhos da externa são vivos, são como as mulheres hebreias, são mais vivas, eram mais vivas do que as mulheres exípcias, vocês disseram, esconde, afinal de contas, eles já tinham escondido, ouviu, está lá, o senhor Jovan, não fará coisa alguma, sem ter revelado, o seu segredo, aos seus servos profetas, eu falei, ao povo da externa, no tempo da pandemia, é melhor vocês guardarem, essas mensagens, porque serão removidas, no futuro, e eles obedeceram, porque são vivos, e começaram, uns meteram nos discos rígidos, nos computadores, outros meteram nos seus grupos, ou nas suas páginas, seus canais, estão aí, aleluia, eu disse, expliquei, a miúde, com permenores, que quando há uma guerra espiritual, vai houver também, consequências da mesma guerra, quando 12 elefantes, estão a lutar, o capim sofre, quando há guerra, a região do conflito, sofre, não é assim que acontece, no mundo físico, se a guerra, tem uma dimensão internacional, o mundo todo sofre, se não sofre, as consequências diretas da guerra, as consequências indiretas da guerra, e essa guerra espiritual, contra o reino do mal, o homem, um, contra os bilhões, e bilhões contra um, digo bilhões, e todos os feiticeiros, e todos os pecadores, e todos os anjos caídos, e todos os demônios, um só homem, vai derrotar todos vocês, um, o homem não perde batalha, eu disse, quando há guerra, está aí, não está gravado, a guerra, a região do conflito, sofre, eu disse, todo avivamento, é precedido, de grandes catástrofes, assim foi no Egito, simbolizava uma guerra, cada praga, era a libertação, que estava acontecendo, mas, depois, depois se levantava, um outro poder, e quando se levantava, um outro poder, o coração de farol, era endurecido, e aquele poder, caía, e Satanás, levantava mais, um outro poder, e o coração de farol, era endurecido, até que, todos eles, foram rompidos, e o coração de farol, ficou leve, viu, qual é a estratégia de Deus, Deus, queria deixar o Egito, com as patas, no ar, com as portas, cancaradas, com a economia destruída, e nunca mais, o Egito, se tornou, a mesma coisa, nunca mais, nunca mais, o Egito, foi, como no princípio, por quê? Porque, porque tinha sido envergonhada, a arrogância do Egito, desde o dia, que os filhos de Israel, saíram do Egito, do quem? do Egito, Mubarak, tentou levantar, o reino do Egito, um golpe de Estado, acabaram com ele, e hoje está aí, uma relação pequena, não brinque com Deus, não brinque com Deus, a história, se repete, ele endureceu, esse sistema, Satanás, e os seus agentes, e assim, grande poder, se movou, vocês estão admirados, com o poder, mas porém, o povo, não quero ir, o povo vai ir, Deus, criou esse ambiente, para destruir o sistema, dia 5 de fevereiro, de 2029, vai ter caos, na terra, ok, o vosso relógio, já está a vos avisar, a dizer, se não fizerem alguma coisa, em 2029, vão perder tudo, podem fazer, vocês vão perder tudo, o vosso relógio demônio, relógio demônio, eles não tem um relógio demônio, chama o relógio do apocalipse, não tem nada do apocalipse, sim, vai cair o principado de Angola, nenhum sistema, vai ficar de pé, então vocês ainda, tem 5 anos, digo 5, porque, esse já está no fim, tem de 5 anos, e digo também 5, porque o 2029, será no princípio, tem de 5 anos, para vocês, manipularem as coisas, pois foste endurecidos, tem de 5 anos, ainda de esperarem, e esperem assentados, porquanto, não há, pão para maluco, nem pente para careca, não haverá contemplação, eu vim para vencer, todo aquele, que entra na guerra comigo, assinou certificado da derrota, e quem lutar comigo, vai morrer, a não que se arrependa, mandaram-me pergunta, esse já não é dos escribas, esse aqui é de um religioso, será que, vai destruir todo o capim, até aquele capim, que lutou contigo, você vai lhes matar, não, o capim humilde, vai sobreviver, o capim, que se vergar, diante do homem, vai sobreviver, mas o capim, que ficar de pé, vai tombar, estou a falar, o capim, que lutou com o homem, ok, se você quiser, ser salvo, você precisa, se humilhar, quando dois leões, dois elefantes, estão a lutar, só sobrevive, o capim, que está deitado, o que está de pé, vai ser arrancado, o deitado, vão pisar, mas depois vai levantar, o deitado, é que se humilhou, agora o soberbo, é aquele que ainda, entra aí, para afrontar, para desafiar, para falar palavras, sim, blasfêmias, contra as dignidades, nem mesmo, Miguel e Osó, aleluia, pronunciar palavras, de maldição, contra Satanás, mas esses são, como animais irracionais, sim, que são presos, nas armadilhas, dos outros, falam, do que eles não entendem, para o seu julgamento, e Tiago diz assim, ou então Judas, estrelas errantes, que estão reservadas, para a escuridão, eterna, sim, nuvens sem água, ah, sim, sois semelhantes, ah, ondas do mar, que trazem, todo tipo de lixo, e abominação, mas não muda nada, vocês são, árvores infrutíferas, deserraigadas, duas vezes mais, que serão escortados, para serem lançados, no fogo, mas se humilhem, olha o Pipiri, silêncio, é o que se quer agora, para não serem, fulminados, porque o homem, veio para vencer, o seu todo, segue o homem, todo o seu, se vocês querem, o seu lutarem com vocês, então provoquem-me, vocês vão ver, os arcanjos, a descerem na terra, são anjos, desceu no exito, destruiu, cento e oitenta homens, mil homens, são, são um anjo armado, foi destruir o exército da Síria, aliás, sim, do Egito não, da Síria, cento e oitenta mil, são, numa noite, mas não se desse uma legião, de anjos, eles vão fulminar, com a terra toda, no dia seguinte, todos os angolanos, estarão mortos, isso vai sobreviver, os da externa, mas como Deus, não vai fazer isso, e vocês também, estão a ser prudentes, de lidarem com o homem, então continuem a lidar comigo, vós também, sois, feituras do Senhor, vós também, foste criados por Deus, vocês forem enganados, por Satanás, mas ainda assim, não se esqueçam, que a palavra de Deus, diz, e Deus amou o mundo, de tal maneira, e deu o seu filho, unigênito, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, sim, vós também, sois, podereis ser filhos, de abarão, pela fé, se vocês quiserem, ele não veio, para os brancos, nem para os mulatos, somente, nem para os negros, nem para os vermelhos, mas para todos os povos, nos quatro cantos da terra, aquele que nele crê, já está salvo, e o que não crê, já está condenado, então é preciso, que vocês se arrependam, e reconheçam, vossos pecados, e creiam, e busquem o Senhor, até achá-lo, e não tenham medo de Satanás, porque Satanás foi derrotado, em Golgota, e eu vim também, para lhe derrotar, Satanás, é um cachorro, que obedece regras, Satanás, é um cachorro, que obedece regras, Satanás recebe a ordem do céu, ele não tem poder, por si mesmo, porque ele é uma criatura, que foi criado, e Deus teve que se encarnar, para vir lhe derrotar, para salvar a humanidade, e ainda assim, vocês ainda não entenderam, tem mais medo de Satanás, do que de Deus, Jesus vos disse, não tem mais aquele que mata, e não sabe onde colocar a alma, temem aquele que mata, e lança a alma no inferno, temem a Deus, Deus venceu Satanás, a morte não pôde vencer Jesus, o inferno não pôde prender Jesus, está escrito, e eles o venceram, pelo sangue de Jesus, e pelo testemunho da sua palavra, pois não amaram suas vidas, até a morte, qualquer um de vocês, pode ser falso profeta, assassino, ditador, bandido, general, e não sei o que, presidente, não sei, feiticeiro, se você reconhecer Jesus, como Senhor, na nossa pregação, não na pregação, de outros feiticeiros, porque outros feiticeiros, não podem te dar cobertura, nem te defender, mas sim no evangelho, que eu prego, porque eu também, já me tornei um leão, que estou a rugir na terra, e sem oposição, quando eu bramir, a terra vai tremer, como está escrito, bramir o leão, quem não vai temer, falou o Senhor Jovão, quem não vai profetizar, isto é, já tendes alguém, já tendes um refúgio, já tendes uma cidade, aí este é nessa cidade, pode se esconder, não há feiticeiro, que vai te perturbar, dentro do reino de Deus, que se chama Istene, sim, não há de estar no assassino, que vai te matar, por exemplo, você está a fugir, está a fugir, mais ou menos, perseguição, querem te matar, no regime, nos falsos profetas, querem te matar, nos bruxos, vem isso aqui, e não pense, que vai ficar na minha casa, na tua casa mesmo, eu só vou te tocar, vai, ninguém, ninguém vai te fazer nada, ninguém, ok? Onde eu quero me esconder, fujam, sim, o nome do Senhor será grande, desde o oriente até o pôr do sol, e ele vos endureceu, para quebrar o vosso braço, vocês estão humilhados, então espera que haverá vitória, não haverá não, esperem assentados, e fiquem calados, esperem, daqui a pouco vocês vão torcer por mim, agora tenha medo de torcerem por mim, para que o vosso chefe não vos mate, então fiquem em silêncio, olá, pipiri, depois vai houver inversão, no lugar que vocês aplaudiam o diabo, vão aplaudir Jesus, e Jesus vai vos aceitar, porque está escrito, de maneira nenhuma eu vou lançar fora aquele que vira até mim, e o mesmo Jesus, me enviou para vir vos ajudar, ouviu o feticeiro, padres, eu vi, uma multidão de padres se rendiam e diziam, Jesus, salva minha alma, madres, pastor, bicha de pastor, já era infindável, ouviu o pastor, faz bem, de não abrir a boca, para blasfemar-se contra o Espírito Santo, fique em silêncio, se você entrar em um grupo de pastores, me falaram a história de um pastor, que estava em um grupo de outros pastores, e outros pastores falavam, que eu era orgulhoso, que não aceito os outros, ele acha que ele é o único, Elias, vocês mandam buscar a história de Elias, num contexto errado, da história da humanidade, porque os sete mil, e vocês não fazem parte dos sete mil, e hoje não existe os sete mil, não existem, tão de sete mil, isso não tem nada a ver com as nações, ou eletrados, isso tem a ver com Israel, mesmo os sete mil que Paulo fala, que existe esse número, não é que, é uma existência física, se são sete mil no tempo de Paulo, então os sete mil já não morreram, é um número simbólico, estava a falar daqueles, que vão se salvar no fim dos tempos, e os pregadores brasileiros, estão a ganhar dinheiro, com a guerra de Israel, estão a intimidar o povo, vai ver já arrebatamento, Jesus já vai voltar, e se preparem, uns já estão a vender as suas casas, para quê? para quê? vou vender para quê? não deixam as vossas casas no anticristo, mentira, ô brasileiro, mentira, mentira, não vende nada tudo, não é agora não, ainda não será o fim, é o princípio do fim, é o começo do fim, ainda não é o fim, é misto que essas coisas aconteçam, ok? então eu queria dizer, que vocês todos são feituras do Senhor, mas não são filhos de Deus, uma coisa é ser feitura de Deus, e outra coisa é ser filho de Deus, mas toda feitura de Deus, pode se tornar filho de Deus, através da tua fé, através da tua atitude, de renunciar-se ao feitiço, de renunciar-se ao pecado, e aceitar Jesus de todo o coração, ainda que os teus pecados, sejam vermelhos, há um sangue mais vermelho, do que o vermelho, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, mas há uma condição, para que o sangue, nos purifique de todo o pecado, e ele disse, se nós confessarmos nossos pecados, ouviu? E de coração, não é confessar lá, o padre, o pastor, fala com Deus, se tem que confessar um outro pecador, se nós confessarmos nossos pecados, fiel é Deus para nos purificar, pois o sangue de Jesus, nos perdoa aliás, pois o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado, oh aleluia, eu disse que eu vim para isso, para restaurar todas as coisas, vim mexer com o sistema diabólico, eu vim perseguir Satanás, ouviu? Esse Satanás que foi ferido, eu vim agora lhe perturbar, esse Satanás que foi vencido, eu vim para lhe perturbar, será lançado nas cadeias da escuridão interna, eu vim limpar os céus, eu vou jogar as potestades todas, no inferno, no primeiro, estão aí no abismo, depois serão jogados na terra, e da terra para o abismo, e da terra para o abismo, tem que se limpar o céu, a cidade está a descer, a cidade precisa vir encontrar, aleluia, um lugar livre, onde será assentada, aquela cidade que desce, sataviada como uma noiva ao seu noivo, a cidade do grande rei, a nova Jerusalém, e o poder da treva e das trevas, tem que ser sujetados todos, desta vez sujetados, expulsos também, não sujetados e deixados, a sua sorte, não, por isso começou a limpeza, começou a limpeza, começou a destruição, do reino das trevas, sem as potestades no ar, aqui embaixo é caos, aqui embaixo é caótico, o reino das trevas, sem força, sem autoridade, sem beira, sem erra, mas para o vosso bem, porque vocês, precisam entrar agora, no reino de Deus, e eu vos manifestei, o reino de Deus, e eu posso falar, o que falou Jesus, é chegado até vós, o reino dos céus, ele não desceu do céu, para a terra, ele estava aqui, mas agora foi manifesto, assim como o caminho, glória a Deus, que estava encoberto, foi descoberto, pelo véu que se rasgou, o pecado voltou, voltou outra vez, a esconder o caminho, por isso, vos mostraram falsos caminhos, que levavam para o inferno, falsos caminhos, os atalhos, de Satanás, ok, estão a me entender todos, essa é a resposta, não pense que é fraqueza de Deus, porque a fraqueza de Deus, é mais forte, do que a fortaleza do homem, Deus se faz fraco, para destruir, o que diz ser forte, pois ele abate os soberbos, os arrogantes, e eleva os humedos de coração, olha, Deus se abaixa, para chegar até as partes mais baixas, da terra, para ir, tocar na cabeça da serpente, Deus se inclina, para ver o que está na terra, oh, ele disse, eu sou manso e humedos de coração, aprenda comigo, e terás paz nos vossos corações, o reino das trevas, aleluia, vai cessar, eu vim para isso, vai cessar o reino das trevas, começou a libertação, seguido dos juízos, e os montes estão a ser abatidos, e os vales a serem exaltados, e os caminhos tortos a serem diretados, e os escambrosos a serem aplanados, o que me admira, até membros antigos, servos e servas, estão a pregar, estão a fazer pedido, isso é muito grave, isso aqui é muito grave, tem que ser pessoas novas, servos e servas, estão a pregar, estão a fazer pedido, então está querendo dizer, para de pregar, atende a minha situação, gente, o gente, sejas como a Maria, e não como a Marta, estão preocupados com as coisas, o inferno tem coisas, o inferno tem coisas, perto de terra, onde eu quero me esconder, Marta, estava preocupado com as coisas, mas a Maria, em ouvir a palavra de Deus, Jesus disse, ela escolheu a boa parte, que ninguém vai lhe tirar ela, tu escolheste a parte ruim, a parte ruim será tirada, a boa parte, ninguém vai tirar, poderoso Deus, minha alma seia por ti, minha alma seia por ti, minha alma seia por ti, Minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti Como a corça suspira pelas águas Como a corça suspira Tenho sede de ti Oh, tenho sede de ti 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 Minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti Oh, minha alma anseia por ti Minha alma anseia